Mas a roupa não dá pra usar, como você vai usar isso na rua? Então por isso que eu acho que a sua loja vai bombar muito, porque as roupas realmente são usáveis. E atemporais, porque eu vejo muita marca fazendo super marketing, fotos bonitas, vídeos bonitos, mas quando você vê uma roupa bizarra, e eu não entendo isso. E aí milionárias, tudo bom? Estou de volta aqui em casa, de volta ao Brasil. E eu queria fazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, e eu pedi pra vocês no Instagram me mandarem perguntas anônimas, que eu vou responder vocês. É o povo que é fofoca aqui que eu tô vendo. Durante a viagem eu comprei duas coisas pro meu trabalho. Na verdade eu queria comprar uma câmera, eu queria comprar o microfone da câmera também, queria comprar um teclado pra eu conseguir fazer lives com a câmera. Mas eu não comprei porque eu fiquei com medo, porque era um valor muito alto a câmera. Falei muita câmera nesse vídeo. E aí quando eu fui comprar, eles bloquearam meu cartão. Aí, até eu conseguir desbloquear, já não dava mais o prazo. Mas uma coisa que eu comprei e não me arrependi, foi o iPad. Na vida eu só tive um mini iPad quando lançou. Ai meu Deus. Eu comprei o iPad, que é o iPad Pro. Tem dois tamanhos, um tamanho que é maior que esse. E esse que é uma versão normal, né, que não é grande. Até que ele é grandinho sim. E aí eu comprei esse teclado, pra ele funcionar igual um computador. O teclado é um pouco pesado, mas ele é super fácil, ele gruda na hora. É só você pôr aqui, que ele já gruda. E obviamente, né, se você compra o novo iPad, você tem que comprar a caneta também. Porque é assim que funciona o capitalismo. Aí, eu achei legal que você consegue guardar aqui em cima a canetinha e ela fica aqui em cima. E por que eu comprei esse iPad? Porque eu quero aposentar devagarzinho o meu computador. Nas últimas viagens eu já não levei meu laptop, porque ele é muito pesado. E é muito chato você ficar tirando ele no raio-x. E ele é uma coisa grande. Então esse é mais levinho. Outra coisa que eu comprei também, e eu adorei durante a viagem, foi que a gente foi numa loja... Na verdade, a gente devia ter comprado dois, né, Stephanie? Porque você também ficou querendo no fim, né? Eu fiquei com dó. Mas eu peguei pra mim. A gente foi numa loja chamada Stamples. É Stamples ou Staples? Uma loja chamada Staples, que é uma loja de escritório. E aí eu achei esse caderninho, que eu achei muito fofinho. Ele é feito de tecido. E eu achei interessante que aqui não é vazado. É tipo uma moeda mesmo. Ó, ele vem com acessórios que você tira e coloca. Então todas as páginas saem e você consegue voltar. Você consegue trocar a ordem, tirar a página, voltar a página. A folha é grossa, então quando você escreve não fica aparecendo atrás. E o que eu tô percebendo? Eu acho... Ai, também tem um lugarzinho pra você pôr a caneta. Eu acho, gente, que assim, vendo vídeos no YouTube sobre o assunto, eu tenho um pouco de déficit de atenção. Então, às vezes eu tô trabalhando. E eu gosto muitas vezes de gravar eu trabalhando e as pessoas acham que eu sou muito produtiva. E eu trabalho assim que nem uma máquina. Mas eu tenho muita dificuldade em ser produtiva, em trabalhar e ter foco naquilo. Porque às vezes eu tô trabalhando, aí eu preciso pegar uma imagem no meu celular. Eu vou pegar o celular pra pegar a imagem. Quando eu pego o celular, eu esqueço o que eu tinha que fazer. E aí eu já tô há meia hora brisando. Aí eu lembro e daí eu falo, putz, isso me mata, sabe? Eu não gosto de ser assim. Então eu vou ver o que eu posso fazer. Algumas seguidoras falaram pra eu usar óleos essenciais, que ajuda. Eu tenho difusor, eu tenho muitos óleos essenciais. E eu vou testar. Ai, eu também vou mostrar isso aqui pra vocês. E aí junto com o caderno, a gente comprou isso aqui. Que veio super bonitinho na embalagem. Então você consegue colocar esses apetrechos no seu caderno. Então o que fazer? Anotações, stickers, lembretes. Tipo post-its. Agora são três e meia. E a Emily já tá brava porque ela quer comer. Imediatamente. Daí ela fica assim latindo pra mim. Sua comida está descongelando. Enquanto isso, gente, eu vou preparar um matcha. Matcha, pra quem não sabe, é um drink. É muito consumido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda tá começando. E é como se fosse um café. Tem cafeína, dá energia. Mas só que ele não libera que nem o café que dá um pico. Ele libera ao longo do dia. Então tem mais antioxidante e muitas coisas. Quem deu esse aqui foi a Mônica. Que vai na viagem com as seguidoras em abril. Inclusive a gente ainda tem vaga pra viagem com as seguidoras. Se você quiser viajar pra Turquia comigo. Me chama no Instagram que eu te passo todas as informações e detalhes. E agora eu vou preparar. O que eu faço não é chá. Eu faço um matcha latte. Que vai o pó, água e leite. Eu gosto de usar esse leite aqui com aveia. Que é vegano. E aqui temos o matcha latte. Qual dica você daria para quem quer trabalhar no Insta no nicho de viagem? Beijos, adoro você. Um beijo, muito obrigada. Muito se fala sobre o Instagram. Mas eu acredito muito mais no YouTube. Porque qual que é o problema do Instagram? É que você precisa ser muito consistente. Então você tem que postar conteúdo diário. Pra plataforma entregar ele pra sua audiência. Enquanto você tá pensando só no Instagram. Eu acho que sem dúvidas. Você deve também começar no YouTube. O YouTube é uma plataforma muito boa e pesquisável. Então quando alguém quiser pesquisar algum destino. Ela vai encontrar o seu vídeo. Eu acredito que 90% da parte do meu grande sucesso na internet veio daqui. Óbvio que no Instagram é um lugar que eu fico presente diariamente nos stories. Eu posto conteúdo por lá. Reels. Mas sem dúvida eu colocaria também na minha estratégia o YouTube. E no Instagram eu postaria bastante Reels. Por quê? Porque é o que mais tem alcance no momento. Então o Instagram ele muda muito o algoritmo ao longo dos anos. Cada hora é uma coisa. Cada hora ele tá tentando copiar uma plataforma. E daí todo mundo tem que mudar o estilo. Então o YouTube foi a plataforma que mais ficou consistente. Eu tenho vídeo que faz anos que eu postei. Até hoje tem views. Até hoje me dá dinheiro. Até hoje me traz clientes. Então sem dúvidas. Foque em Reels. Mas principalmente no YouTube. Porque o negócio aqui é muito bom. Sobre as suas dicas. CapCut aumentou muito a minha produtividade e qualidade do meu conteúdo. Muito obrigada. E tem mais que cobrar pela informação mesmo. Dicas valem ouro. Muito obrigada. O CapCut é um editor de graça que eu uso pra editar Reels. E até mesmo os meus vídeos do YouTube. Porque é muito fácil. É muito intuitivo. E é um aplicativo de graça. Então eu indico pra todo mundo. Inclusive no meu curso Imagem Milionária. Eu ensino como editar vídeo. Como começar do zero. Apenas com o celular. Qual a sua renda mensal? Como eu sou uma criadora de conteúdo. Eu ganho dinheiro com as oportunidades que o Instagram me dá. Eu não tenho uma renda fixa. Então tem meses que eu ganho muito. Tem meses que eu ganho menos. Mas é algo que eu prefiro não divulgar. Eu não quero mais ficar divulgando meus ganhos. Nem sobre a minha vida amorosa. Minha vida particular. Porque com a idade a gente percebe que não vale a pena ficar expondo tudo isso. Também uma dica de relacionamento pra você. Se você tem um relacionamento. Se você tá feliz. Evite falar sobre esse relacionamento com amigos. Postar na internet. Principalmente se também tem alguma coisa errada. Então se você briga demais. Se você às vezes tá brava com o cara. Evita ficar contando pras pessoas. Porque depois quando você tá bem. Eles vão ficar mexendo com as ideias da sua cabeça. Então uma coisa que eu aprendi é. Evite expor na internet com pessoas que você não dá moral. E também evite ficar falando quanto você ganha por aí. O que você faria para monetizar um canal sobre dia a dia dona de casa? Primeiro um canal no YouTube você ganha dinheiro postando vídeos. Então quanto mais visualização tem o seu vídeo no YouTube. Mais você ganha dinheiro com isso. O que você pode ensinar nesse canal? Talvez você é uma dona de casa que gosta de fazer receitinha. Por que não criar uma renda extra. Fazer um ebook com as suas receitas que você mostra no canal. E vender. Então você sempre tem que pensar uma oportunidade. Um negócio que você pode abrir lá na frente. Porque as redes sociais é um palco. E aqui você pode fazer propaganda de tudo. E é ainda melhor fazer propaganda de coisas que você cria. Que você faz. Porque as pessoas confiam em você. Eu não fico indo atrás de publicidade. Eu não fico... Enfim. Não é o meu foco. Muitos influenciadores focam nisso. Ganham muito dinheiro com isso. Mas eu gosto de criar minhas próprias oportunidades. Então eu vendo viagens para a Turquia. Eu vendo curso. Eu vendo ebooks de viagem. Então existe um universo infinito para você ganhar dinheiro por aqui. Eu acho você e sua irmã perdidinha. Surfam na onda. Vocês jamais fariam dancinhas do TikTok. Mas essa coisa de mulher elegante. É surfar na onda do nicho que anda dando dinheiro. Não vejo credibilidade. Cada hora estão inventando algo. Mas vejo que pelo menos entra dinheiro. Então para vocês está bom no FII. Bom. Muitas pessoas leriam esse comentário. E enxergaria como uma crítica. Eu não vejo esse comentário como uma crítica. Eu e minha irmã. A gente começou no YouTube. Lá para 2015. 2014. E a gente tinha uma mentalidade muito diferente. Quando eu vejo vídeos meus de 2018. Que às vezes aparecem. Sabe? Memórias do Instagram. Eu falo. Gente. O que tinha na minha cabeça? Vento? E assim. Você tem que mudar. Não importa se você é uma influenciadora. Se você tem um negócio. Se você vende qualquer coisa. O mundo está em constante mudança. E principalmente agora com a internet. A mudança está acontecendo muito rápido. Se você não se adaptar. Você vai ficar para trás. Então eu acho que a mudança é essencial. Você não pode ficar parado. Você sempre tem que estar adaptando. Então por exemplo. Um conteúdo de 2020. Para um conteúdo de 2023. Muita coisa mudou. Teve o Reels. Teve o gancho de chamar a atenção nos primeiros 3 segundos. Então eu vejo esse comentário como um elogio. Porque afinal a gente muda para dar certo. Para ganhar dinheiro. E dancinhas no TikTok é algo que eu e minha irmã a gente jamais faria. Primeiro porque eu não sei dançar. Não é o meu forte. E segundo porque eu não atraio um público qualificado. Porque quem gosta de assistir dancinha? São pessoas que estão à toa. Ou pessoas que querem aprender. Pessoas que querem melhorar. Então uma coisa que eu valorizo demais. São os meus seguidores. São as minhas seguidoras. Elas são mulheres inteligentes. Bem sucedidas. Eu sei muito bem quando alguém me manda um direct e me segue. E pessoas que fazem comentários que não me seguem. Só pelo tipo de mentalidade. Então isso é algo que eu me orgulho demais de vocês. Comecei o ano super determinada em ir em busca dos meus objetivos. Mudar meus hábitos, etc. Viajei quando voltei para a realidade. Onde não quero estar muito tempo. A minha cidade. Estagnei. Estou paralisada. Não consigo mudar meu mindset. Estou extremamente ansiosa. E me sentindo um fracasso. Bom. Várias coisas que eu li aqui. Eu também me identifiquei no seu comentário. Esse ano. Eu quis muito mudar o meu mindset. Eu comecei o ano já criando muitos planos. E é normal você se sentir fracassada. Você se sentir estagnada. Muita gente se sente assim. Só não deixa transparecer. Principalmente nas redes sociais. Então qual que é a minha dica para você? Você precisa beber da fonte. Então o que eu faria se eu fosse você? Lá no meu perfil do Instagram. Eu fiz um post que eu indiquei vários livros. Então você precisa mudar um pouco os seus hábitos. De cara eu vou indicar o livro para você. Hábitos Atômicos. Que ele fala exatamente sobre isso. Como melhorar um pouco a cada dia. Como melhorar 1% a cada dia. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a querer consumir mais livros. Beber direto da fonte. Porque às vezes a gente fica no Instagram o dia inteiro. E o Instagram é um lugar superficial. Não tem conteúdo de verdade. Você está cansando. Você está perdendo a sua energia. Consumindo conteúdo aleatório. Que você só está lá. Você senta num carro. E entra numa estrada. Que você nem sabe qual que é o destino. Pelo menos aqui no YouTube. O conteúdo é um pouco mais profundo. Então se você não tem paciência. Ou tempo de ficar lendo livro. É só você entrar aqui no YouTube. Escrever o nome do livro. Que a maioria tem audiobook de graça. Então você consegue ouvir o livro. A média de um livro aqui no YouTube. É 6 horas. Então eu criei uma meta. De pelo menos ler 3 livros por mês. Que em um ano vai dar muita coisa. Muito conhecimento novo. Então é normal se sentir assim. Só não deixa esse sentimento ficar por muito tempo. Elabora uma estratégia. E vê onde você quer chegar. A coisa mais valiosa que você tem na sua vida. São os seus sonhos. Então você precisa sonhar. Você precisa ter uma ideia de onde você quer chegar. E a partir disso. Traçar essa reta. Você já recebeu julgamento por ser influencer. Da sua própria família ou amigo. Sei que o medo de muito de nós. De dar as caras. E os comentários negativos. Sim. Muitas pessoas não começam por medo de acontecer. Isso vai acontecer. É inevitável. E principalmente quando você começar a dar certo. Ou a pessoa vai ficar incomodada. Porque viu que você saiu do mesmo lugar que ela. E você mudou. Você cresceu. E você está se dando bem. E ela não. Ou ela vai falar. Puxa. Ela está dando certo. Deixa aqui pegar uma tetinha. Então assim. No meu caso. Eu não tenho muitos amigos. Eu seleciono muito bem as pessoas que ficam próximas de mim. A minha família. Meus pais sempre me apoiaram. A minha família apoiou. Amigo. Eu não tenho muitos. E os que eu tenho prestam. Então. Eu. Nunca recebi esse tipo de julgamento. Mas eu sei que é normal. Você tem alguma meta financeira ou profissional que pretende alcançar? Espera um valor específico. Ou o céu é o limite? E a meta é fazer bem feito. Antes eu tinha muito. Eu quero atingir X dinheiro no meu banco. Hoje em dia. Eu só quero fazer algo bem feito. O dinheiro é uma consequência do sucesso. Faça algo bem feito. Que ele vai vir. Você acha que para começar um negócio. Precisa necessariamente. Prender ao fato de ter um plano de marketing. Ou de negócio. Você acha que pode funcionar. Começando sem ter nada disso. Gente. Isso é perda de tempo. Se você está começando. Não tem como você prever. Não tem como você testar o mercado. Para fazer um plano. Eu acho que assim. No mundo ideal da lorota. Você tem que fazer isso. Mas no mundo real não. Antes a gente abriu um negócio. A gente ficava pesquisando. Como é que faz para abrir uma empresa. Como é que faz isso. Tipo. Calma. Isso é algo que você vai lidar lá na frente. Quando der certo. Abre um comércio no Instagram. Começa a vender pelo direct. Quando você testar o produto. Ver o que está dando certo. Aí você começa a crescer junto com o seu negócio. Então. Sabe. É o que eu acredito. Você sente que as pessoas estão sempre comparando você e a sua irmã. Como se houvesse uma disputa. Olha. Só se for na internet. Porque. Às vezes eu vejo que as pessoas falam. Você não tem inveja da sua irmã. Por ela ser mais bonita. Você não tem inveja da sua irmã. Por ela ter mais seguidores. Gente. Eu quero mais que a minha irmã. Cresça. E seja bem melhor que eu. Porque. Se ela está feliz. Eu estou feliz. Então. Eu jamais vejo a minha irmã como uma competição. Então. Assim. Eu não sei realmente a relação que as outras pessoas têm com os irmãos. Se é uma rincha. Se é uma inveja. Mas. Aqui em casa. O negócio não é assim. Uma apoia a outra. E assim. Se um dia. Viesse alguém com uma arma. Para dar um tiro na minha irmã. Eu ia pular na frente. E ia morrer por ela. Então. Tipo. Se eu daria a minha vida. Por que eu iria me incomodar. Com sucesso. Ou se ela está indo melhor que eu. Ou não. Né Tefinha. Você morreria por mim? Não. Claro que sim. Viu. A gente aqui é diferente. Meu dia está sendo bem produtivo. Quando. A partir do momento que eu comecei a escrever. Tudo que eu preciso fazer. Em cada dia. Aí eu já risquei. Ainda faltam algumas coisas. Para amanhã. Que eu não consegui concluir hoje. Mas tudo bem. E aí agora eu vou subir. Tirar minha maquiagem. E dormir.